Moçambicano, moçambicana, apenas estou com novos talentos, venha lá, apresenta aqui um momento, agora é sua vez. O povo estava ali precisando lá na rede social, queremos Lili Doce, eu falei Lili Doce não está, foi visitar a família, agora vai voltar. Como chegaste hoje, então é para aquela música, primeiro, é para aquela música, a nova, a música do momento, ok? One, two, three, novo talento, let's go! Não tem pra entrar, acabou de comer coisas boas, vai perder ter fama, Liliuanda, Portugal, Brasil, Turquia, estão lá assistindo? Eu quero? Yes! Eu quero? Yes! Eu não estou falando, eu estou falando? Yes! Eu não estou falando, eu estou falando? Yes! One, two, three, novo talento! Mover na velha nenhum, mover na velha nenhum, ô xique vida é... Não me aparta aí, ô xique vida é... ...o jovem de talento que tá a sentir dor... They're gonna ta faillá! Yes! One two three, novo talento! Mover na velha nenhum, ô xique vida é a nele, já u inu jiná, ô x square! Vai lá descansar, tem novo talento também, você. Atenção, moçambicano, moçambicana, Lili Doce acabou de representar o trabalho agora. Agora tá a entrar Michael e essa, o jovem de talento que tá a sentir dor de Michael Jackson e Mordeu, ok? Mai, mai, na minha paliga tu pode sentir sabor de Michael, ok? Yes, yes, yes. Amas, não, 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 não. Só a senhora fala, maie, a amostra ali, maie, maie, na minha paliga tu vai sentir sabor de Michael, ok? Chama pra frente, one, two, three, novo talento, maie, monitoredo, maie, maie, ta que quitar como a voz de homem. Maie, maie, na minha paliga tu vai sentir sabor de Michael, ok? Yes. One, two, three, novo talento. Mãe, 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 na minha parriga estou a sentir o sapore de Michael. Na minha parriga estou a sentir o sapore de Michael. Ok? Eu perdi a ter fama, na minha parriga está lá de Gingari. Ok? Yes. 1, 2, 3, novo talento, let's go. Mãe, 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 na minha parriga estou a sentir o sapore de Michael. Fecha a televisão. Fecha. Isso é bom. Liliana está séria. Algumas coisas que chegam a Portugal e Luanda, Brasil, silencio. Algumas coisas que chegam a Luanda, Brasil, ok? Yes. Yes. Está para onde você? Eu provavelmente chamo o Lela Cadimbo, Lili Tosse está onde? O puto já chegou, Lili Tosse. Apenas tenho aqui novos talentos. Estrela Liliana, Lili Tosse. Atenção, moçambicano, moçambicana. Meu nome é só Lili Uene, jovem, que dá aulas, novos talentos. Atenção. Todos músicos aí, ma puto. Se querem para ter fama, vê na TV de Lili Uene. A TV Internacional. Zona é centro, estou de músico. Se quer ter fama, aproxima a TV de Lili Uene. E ok? Yes. E ok? Yes. E ok? Yes. Então é sua vez, estrela Liliana, e ok? Yes. 1, 2, 3, novo talento. Let's go. Só Liliana. Não, não, não está a vir bem. Não está a vir bem. Consume lá coisas boas. Frozen. Com copo de ouro. Consume lá. É para cantar bem. Então quando eu conto 1, 2, 3, novo talento, tem que entrar para matregar as outras. You ok? Yes. You ok? Yes. 1, 2, 3, novo talento. 1, 2, 3, novo talento, let's go. Só Liliana. Não está a vir bem. Não está a vir bem. Acabaste de consumir coisas boas de ouro, ok? Yes. 1, 2, 3, novo talento, let's go. Só Liliana. Uh-huh. Só Liliana. Uh-huh. Se queres curtir, vê no Lili Uene. Uh-huh. Se queres ser nas boas, vê no Lili Uene. Uh-huh. Se queres novidades. Uh-huh. Vê no Lili Uene. Uh-huh. Se queres sinto de ouro, cena de ouro, poza de ouro, vê no Lili Uene. Ok? Yes. 1, 2, 3, novo talento, let's go. Só Liliana. Uh-huh. Só Liliana. Uh-huh. Se queres curtir, vê no Lili Uene. Uh-huh. Se queres ser nas boas, vê no Lili Uene. Uh-huh. Se queres novidade, vê no Lili Uene. Uh-huh. Se queres calça de ouro, saia de ouro, pastade, ouro, sentado, de ouro, sapato de ouro, todo de ouro, vê no Lili Uene. Muito obrigado. Moçambicano, moçambicana, acabaste de escutar novidade de Estrela Liliana, a dama que está a criar todo o Moçambique febre. Moçambicano, moçambicana, show sem Liliana não anima nada. Show sem Lili Doce não anima nada. Show sem Lili Uene não anima nada. Show sem Michael Iesa não anima nada. Eu vou fechar a televisão. Moçambicano, moçambicana, o meu nome é só Lili Uene, jovem da Zona Norte, o jovem moçambicano, o jovem que está a criar problema todo o Moçambique, que está a criar novas músicas, coisas boas. Moçambique, a televisão para apanhar informação, história dos músicos é na TV de Lili Uene, iPhone, músico que não tem iPhone, sai Moçambique. Atenção moçambicano, moçambicana, apenas hoje eu trago novos talentos, Lili Doce, Mike Iesa, agora é sua vez, Mike Iesa, ok? Yes. Yes. Ok? Yes. Ok? Yes. Ok? Yes. One, two, three, novo talento, let's go. Mais. Não, não está vir bem. Não, 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 não. Mais, mais, está percebendo? Yes, yes. One, two, three, novo talento, let's go. Mais, 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 na minha barriga estou a sentir sapore de Michael, na minha barriga Estou a sentir sapore de Michael. Não está vir bem. Quando canta, cantar, gritar muito, para os músicos de Maputo saber na zona norte é que é Moçambique, ok? Yes. É para todo mundo de Maputo estar a imitarem na zona norte. Agora Moçambique está na micópole, ok? Yes. E muitos músicos aqui na cidade não pula para ter nome, graças a mim, ok? Yes, yes. One, two, three, novo talento, let's go. Mais, 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 na minha barriga estou a sentir sapore de Michael, está percebendo? Yes, yes, yes. Então quando fala mais, estará a xingar como aquele Michael Jackson assim, ok? Yes, yes. One, two, three, novo talento, let's go. Mais, 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 na minha barriga estou a sentir sapore de Michael. Espera, um, dois, três, novo talento, let's go. Mais, 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 na minha barriga estou a sentir sapore de Michael. Mais, na minha barriga estou a sentir sapore de Michael. Mais, 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 na minha barriga estou a sentir sapore de Michael. Mais, 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 na minha barriga estou a sentir sapore de Michael. Ok, muito obrigado. Yes. Vai lá consumir coisas boas, vai. Moçambicano, moçambicana, apenas hoje na TV, a televisão da primeira, a televisão iPhone, trago aqui uma novidade de um meu puto, Lili Doce, porque o puto assumia um pouco aqui na cidade, foi ver lá a família visitar, porque uma pessoa não pode desprezar no distrito, não é isso mesmo? É isso. Uma pessoa em casa é em casa, pode ser longe, é importante, na terra é na terra. Ele saiu um pouco, tinha ido lá visitar a família, porque o meu puto é de Namapa Errate, não é isso mesmo? É isso. Namapa Errate, ele não tem vergonha para falar, foi um pouco visitar a família lá, ok? Yes. Até a conta do puto Lili Doce, vê o nome Lili Doce, conta dele, o restante aí no Facebook tem contas falsas, Lili Doce até agora, está a andar 1.700 seguidores, atenção. Tem algumas contas aqui no Facebook que estão a arranjar, que estão a criar aí quando não é conta dele. Conta dele Lili Doce está a andar 1.700, 1.000 seguidores, atenção. Tem alguns aí no Facebook que estão a comentar coisas que não têm sentido, conta dele esse puto aqui está a andar 1.700, 1.000 seguidores, atenção. Do Rovuma Maputo, a pena, trago aqui novidade do puto para cantar aquela música que gosta do povo, ok? Yes. One, two, free, novo talento, let's go. Não está vir bem, consome lá coisa de ouro. Tem aí Fros aí, consome lá, é para cantar bem, não está vir bem. Não é aquela melodia que você tinha. Consumir, cantar bem, o povo quer ouvir aquela voz ali, de ouro, ok? Ah, yes. One, two, free, novo talento, let's go. Não, não é uma parte que você está a falhar aí. Não, não é uma parte que você está a falhar aí. Você pode falar o quê? Não vai conseguir, porque eu quero comer aqui, mano. É o lugar escuro. É o lugar escuro, mano. Muito obrigado. Eu só queria atualizar para todo mundo. A conta do puto, Lili Doce, está a andar 1.700. O restante estão a criar aí no Facebook para manchar o nome dele. Conta dele está a andar 1.700 milisseguidores. O restante não é conta dele. Por exemplo, aqui no Facebook, tem alguns bloqueiros e fomeados que costumam criar contas em mais de alguém, quando não é mais dele. Em mais dele está a andar 1.700 milisseguidores. Atenção. Eu dou esse aviso aqui, dou conselho, dou para todo mundo que gosta de Lili Doce para seguir. Muito obrigado. Tchau, tchau.